Fala galera que acompanha o nosso canal Serracima Nosso destino de hoje é Alagoas Vem com a gente Serracima Nesse vídeo a gente vai mostrar a viagem que a gente vai fazer para Alagoas Saindo daqui de São Paulo, do aeroporto de Guarulhos Até o aeroporto Zumbi dos Palmares, em Alagoas A gente já foi duas vezes de carro para lá São 2.500 km Como a gente gosta muito de dirigir A gente já fez essa viagem duas vezes 2.500 km é só um trecho E de volta você já tem 5.000 km Fora o que você acaba rodando lá Nossas viagens sempre deram mais de 7.000, 8.000 km É isso, mas como já sabemos a gente tem um tempo mais curto A gente optou por ir de avião Até o aeroporto Zumbi dos Palmares que fica lá em Rio Largo Sempre próximo da cidade de Maceió E dá mais ou menos 25 km até a Osla de Maceió Decidimos alugar um carro e retirar diretamente no aeroporto Zumbi dos Palmares Lá tem todas as locadoras Então isso não é um grande problema Mas você também pode pesquisar para fazer o transfer Se você vai ficar num hotel que tem esse serviço Você pode chamar um Uber ou mesmo um táxi Aí cabe avaliar, fazer esse custo-benefício Para saber se vale a pena alugar o carro diretamente lá ou na cidade Porque existe uma diferença pequena aí de preço entre alugar direto no aeroporto Ou alugar direto nas cidades Em Maceió não é difícil andar Você pode usar o Google, o Google Maps Ele tem todas as informações que você precisa para andar lá Dos principais pontos turísticos de Maceió e de Avedor Maceió e de Avedor Maceió e de Avedor Nas prédios Alagoas, além de admirar a incrível cor do mar Você pode ter experiências diferentes a cada dia De acordo com a Tábua das Marés Nesse dia, na Barra de São Miguel Nós podemos presenciar uma maré muito baixa Transformando o lugar onde estávamos em uma bela e morna piscina Saindo da Barra de São Miguel por aproximadamente 15 quilômetros sentido sul de Alagoas Você chega à paradisíaca Praia do Gunga Ao chegar, você para o carro no estacionamento Que é cobrado Se você sair pela lateral esquerda Você chega na tranquilidade da Lagoa do Roteiro Que desemboca no mar E se você vai de frente Você chega até a Praia do Gunga Lá são várias barracas de praia Onde você pode comer e beber Ou fazer os passeios também Onde você vai de frente Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.